Gente, hoje eu vou pegar um gatinho pra ir pra casa. Né, avô? Não tem nome aí. É, a gente não sabe nome. Fala aí o que você tá achando dessa ideia. Muito boa. Ah, pra mim você ia falar ideia de girino. Dançarina. Olá, fofos, fofas, olá, meus amores. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é o quê, avô? Dançarina. Dançarina? Não. Hoje vamos pegar um gato. Vamos pegar um gato persa. É, eu consegui. É um sonho da minha mãe. E hoje a gente vai pegar. E a gente tem uma cachorra. E não sei se ela vai gostar do gato. Mas a gente vai vendo. É isso. Vó? Quem tá aí? Tá ansiosa? Tá ansiosa, vó? Nelcema? Tá ansiosa pro gatinho? Ela não responde, gente, mas deve tá. Ou não também, né? Bom, gente, tô esperando agora a mamãe passar pra me pegar, porque a gente vai lá pegar o gatinho. Ai, falei. Ah, já tinha falado. Você é um gato. Cadê a chave? Chave? Depois tem que abrir. Oi. Ó. Deu a minha cachorra pros outros. Você viu aquela amarelinha? A minha. Que era a minha. Lembra? Ficou a coisa mais linda. Você deu ela. O que que você deu? Deixa eu filmar as coisas. Não. Para, amiga, eu não gosto disso. Para quem não sabe... Mamãe não tá demorando. Não tá na horinha, não. Falei que ia chegar um horário, eu tô aqui antes. Para quem não sabe, eu tenho dois animais, né, vó? Quais são os dois animais que eu tenho? Quais são os dois animais que eu tenho aqui em casa? A cachorrinha e agora o gatinho. O peixe. Eu tenho um peixe também, tá, gente? Sabia. Você não sabia do meu peixe? Ah. Ah, sim, ó. Ah, é ali em cima. Aí eu tenho um peixe e um cachorro. E agora eu vou ter um peixe, um cachorro e um gato. Ou seja, os animais que mais se odeiam, sabe? Tipo, por exemplo, o gato odeia peixe. É, cachorro odeia gato. Todos são meus. Vão ser meus. Então, tipo, não faz sentido. Porque o gato não sai na rua, né, Romário? Ah, é porque mataram o meu. Lembra quando mataram o Napoleão? Lembra? Olha a cara dela. Como que você está se sentindo, vó? Como que a senhora está se sentindo? Ah, eu não quero parar de gravar isso, vó. Gente. Eu guarda ela. Ela tá aqui, ó, numa mochilinha. Eu guarda ela. Ela é a cara daquele menino do... 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 Aquele... É... Mãe, ela não vai fugir. Ela é a cara daquele filme do Alice Faiz Maravilha, sabe? Daquele gato. Ela chegou. É Cristal o nome dela. E é isso. Já volto. Você não tá me interessando. Bom, gente. Mamãe, pra eu comprar as coisas ali, ó. Ela tá aqui, deitadinha. Levantou. É... Pra quem não sabe, eu já tenho uma cachorra. Uma Bulldog Luna. E eu espero que ela se dê bem com a segunda tinha, né? O nome dela é Cristal, tá, gente? Do gato. Só pra deixar claro. Glória. Gente, mamãe comprou uma cama. Pra Luna também. Uma cama pra Luna e pra ela. É pra Luna, mãe? Ela tá querendo fugir. Eu não tô indo, né, meu Deus? Ui. É pra Luna? Hã? É pra Luna também? Minha preocupação é... Será que a Luna vai ser deixada de lado? Não, né? Ninguém diminuindo ela. Ninguém. Não deixa. Gente, Luna ficou com raiva de morder o meu nariz. Olha isso. Meu Deus, gente. Eu tô com esse lado aqui enorme. Ai, gente. Sério. Que ódio. Eu amo Luna. Mesmo assim. Gente, vou tentar coisar. Explica aí, Liza. O que aconteceu? Luna me mordeu com ódio de mim. Porque eu tenho um gato agora. Eu falei bem feito, mas eu pensei que era gata. Não, é. Você falou ela. Eu falei, tá bom. Tá falando de Luna. Só que foi... Não, tá falando da gata. Só que era Luna. Não era Cristal. Eu não lembrava que, tipo... Eu não sabia que a gata era fêmea também. Gente, muito triste, hein? E é isso. Assim que termino meu vídeo de animal novo. Bem triste. Tô quase chorando. E é isso. Minha enfermeira limpou, gente. Minha enfermeira lá. Isso aqui a gente vai encontrar. Deixar o número aqui embaixo. E é isso. Beijo, sim. Eu já tô soltando a minha irmã. Vai querer as coisas, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.